Aproveito para ler, você está aqui perguntando, estou fazendo a revisão do meu primeiro livro, as minhas dúvidas são, se eu preciso registrá-lo antes de mandar para uma editora, e ele está comentando que conseguir leitores beta é muito difícil. É, eu, como já sugeri também, eu acho leitores beta, você consegue, em geral, fazendo amizades, né? Então, você consegue entre seus amigos, ou então fazendo trocas, escritores podem perfeitamente funcionar, você lê o de um escritor, colega, e o colega lê o seu, então você tem um beta aí interessado, porque você vai fornecer também uma resenha. A dúvida é de revisão, qual era a outra dúvida? Se ele precisa registrar antes de mandar para uma editora. É, eu vivo dizendo que não precisa, mas você quer, registra, tá? Assim, repito aqui, editoras não vão publicar a sua obra sem a sua permissão, por quê? Porque é muito fácil você processar, é muito fácil elas perderem dinheiro, muito mais dinheiro do que elas vão perder se elas publicarem a sua obra com contrato. E assim, até aproveito para dizer uma experiência que eu tenho também, os autores quando me procuram para a publicação independente, eu noto que muitos deles têm muito medo de mandar o texto para mim, medo de eu publicar sem, sei lá, roubar o texto, enfim, publicar. E eu sempre digo exatamente isso, eu não seria louco de publicar o texto de alguém que não me deu autorização, porque a pessoa vai me processar e vai sair muito mais caro. E no meu caso, não faz sentido, segundo, né? Eu vivo de produzir livros e não de vender livros. E imagine se você publicasse e voltasse sobre o seu nome, ou nome de sei lá de quem, né? Imagina. Imagina se eu publicasse o livro e todo mundo que me manda o original para eu olhar. Pois é, eu também faço leitura crítica de N originais, faço para editoras, inclusive, as editoras nunca se preocupam, elas só pedem para não comentar, tem uma cláusula de confidencialidade, que é automática para mim. É lógico que eu não vou comentar um livro que eu estou lendo, um original que eu estou lendo, antes dele ser lançado no nosso mercado, é óbvio, né? Mas autores também. Imagina, se eu presto esse serviço, você acha que eu vou fazer qualquer coisa? Comentar, divulgar, sem o autor querer, né? Ou publicar em nome do autor? De jeito nenhum. É absurdo isso. O nosso maior ativo, né, Laura? O nosso maior ativo é justamente o nosso nome, a nossa autoridade. Não, e é muito fácil processar. Você nem precisa achar que nós sejamos a honestidade em pessoa, mesmo a gente sendo, né? Mas você pode achar, não, sei lá, não conheço direito. Mas é o seguinte, é muito fácil processar. Porque a gente existe, nós somos pessoas. A gente tem empresa aberta, endereço, CNPJ, CPF, pronto. É a mesma coisa com as editoras, né? Sim, mesma coisa. É facílimo processar. Deixa eu falar de plágio, aliás, um plágio que existe, esse sim, tá? Vamos deixar vocês meio arrepiados, tá? Então, o que está acontecendo? No momento, principalmente em inglês, mas claro que tudo que fazem em inglês acabam copiando, infelizmente, aqui em português, né? Então, existe plágio? Existe. Onde? Na Amazon. Na Amazon existe plágio. Aliás, o Wattpad também, tá? Então, o que que acontece? Alguns autores, aí sim, você coloca um livro digital, principalmente no KDP, por enquanto em inglês é o que tem acontecido, tá? Então, você coloca um livro digital lá e muitos autores, o que que tem feito? Copiam uma parte, ou às vezes o livro inteiro, e republicam como livro também digital, com outra capa, outro nome e um nome de autor. Em geral, esse nome de autor, esse é o lance, não tem CPF nem endereço, porque é um autor fictício qualquer. Então, se o autor original diz, fui plagiado e reclama para a Amazon, a Amazon, eventualmente, demora um pouco, a Amazon é meio lerda nisso, né? Mas, retira aquela pessoa do ar, que não é uma pessoa, né? É uma pessoa fictícia, você não encontra ela na rua. Então, existe sim o perigo de plágio pelas plataformas digitais. Mas, é preciso correr esse risco, tá, gente? Porque, divulgar pelo digital é obrigatório, não tem gente fazendo sucesso sem se divulgar. Pela Amazon também tem acontecido, em inglês, felizmente, mas, sei lá, né? Bom, deixa eu virar a boca pra lá, né? Mas, o que que tem acontecido? É de copiarem livros inteiros impressos. E venderem, tá, como se fossem uma outra livraria, uma livraria autônoma, da editora que publicou aquele livro. Como a Amazon permite isso, que você venda livros impressos, você pode ser uma pequena livraria, você pode ser uma pequena distribuidora, você pode ser um sebo, né? E colocar livros à venda pela Amazon. Então, tem gente colocando à venda livros copiados, livros plagiados. Aquele velho xerox que existia nas universidades e que xerocava os livros que os professores recomendavam, agora existe dentro da Amazon, é mais ou menos isso. Então, as pessoas xerocam, copiam e colocam à venda. Às vezes, com o nome do autor legítimo, às vezes, com o nome do autor falso. Tem uns casos, assim, exotiquíssimos, né? De gente que se apropria do conteúdo e coloca um nome falso. Para esses casos, sim, é ótimo que você tenha o registro, tá? Mas você vai precisar não só do registro, como ficar o olhar afiado e entrar com ações. Na Amazon, você reclama, reclama, aprova, não sei o quê, a Amazon, em geral, tira do ar. O WhatsApp é a mesma coisa, tá? Se copiarem o seu texto e você disser, esse texto é meu, olha aqui. Pode mostrar a prova do registro, mas às vezes nem precisa. Olha, eu postei esse texto, tá aqui a prova, antes desse autor aí que tá me copiando. O WhatsApp também é meio lento, mas vai lá, checa e tira do ar a cópia. Então, plágio existe, infelizmente. O que é preciso? Ficar atento. O que eu já sugeri em outros vídeos e sugiro aqui, que você tenha o registro de para onde você mandou, onde você postou e quando. que você, na hora que precisar comentar, dizer, ô Amazon, olha aí, copiaram o meu livro que eu postei na data tal. Ô, o WhatsApp, veja, eu postei na data tal. Ô, sei lá quem, eu mandei para leitores beta no dia tal. Então, você tem o registro de que você fez isso. Outro truquezinho, que também já comentei, mas comento aqui de novo, é você usar, de vez em quando, uma linguagem muito peculiar. Esse é um truquezinho interessante. Escritores já recomendaram isso. Ou seja, que você ter personagens, no caso de ficção, ou ter um estilo de apresentar algumas coisas, no caso de não ficção, talvez com humor, talvez com algumas piadinhas, que sejam inimitáveis. Então, se alguém copiar, é prova cabal de que foi plágio, mesmo que seja uma parte, tá? Então, você tem um personagem que fala de um jeito muito peculiar, você conta uma piada de um jeito muito interessante, você apresenta o fato de uma forma muito difícil de só mexer uma palavrinha e copiar, é muito característico. Você, digamos, capricha nisso, você não escreve de uma maneira genérica, mas de uma maneira muito específica, é muito fácil provar o plágio.